Todos nós sabemos do momento delicado que o mundo está passando. Estamos sentindo saudades de trabalhar pertinho um do outro. Mas continuaremos fazendo a nossa parte para que possamos retornar com tranquilidade assim que tudo isso passar. Agradecemos a todos os nossos colegas que estão trabalhando de casa. Ao trabalhar em home office, você ajuda a preservar a sua própria saúde, a dos seus familiares e a dos companheiros de empresa. Compreendemos que essa situação, apesar de necessária, traz consigo diversos desafios. E é por isso que passaremos algumas dicas que podem te ajudar, começando pela pergunta. Você já parou para pensar que é um multiplicador de boas práticas e determinações, seja em casa ou nas comunidades? Sabemos que uma das coisas mais difíceis do home office é saber que horas termina o escritório e começa a nossa casa. Separar os ambientes pode ajudar a diferenciar os dois. Se possível, escolha um espaço iluminado e arejado onde você possa trabalhar confortavelmente. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado vai te ajudar a manter o foco e a produtividade. Para te ajudar a manter a ergonomia, disponibilizamos para empréstimo cadeiras ergonômicas, descanso para os pés e monitores, enquanto durar o home office. Manter uma rotina é essencial para o sucesso do seu home office. Respeite os horários de começar e parar de trabalhar. Faça pausas para almoçar, tomar café ou simplesmente para relaxar por um instante. Entenda que ao final do dia, é importante você se desligar do trabalho. Encontre maneiras seguras de se divertir, como dar uma volta ou passar bons momentos com a família. A longo prazo, isso te ajudará a manter a sua energia. Usar as roupas certas enquanto trabalha também ajuda na separação dos momentos. A maneira como nos vestimos pode nos ajudar a sentir mais motivados para o trabalho. Não estamos saindo de casa, mas permanecemos vivendo momentos diferentes no dia. Vista algo confortável, mas não descuide da sua imagem, ok? Leve em conta que você poderá participar de reuniões por videoconferência. Se seu filho pequeno aparecer de surpresa em meio a uma reunião, Não tem problema. Todos entendem que as crianças também estão em casa e precisam de atenção. Reagir normalmente vai facilitar o retorno ao trabalho. Para quem mora com mais pessoas, entrar em acordo com elas é essencial para evitar conflitos. Diga que você está trabalhando e precisa se concentrar nas suas atividades. Quando for participar de reuniões online, avise e fique atento às vozes e imagens que possam aparecer de maneira indesejada. Em caso de problemas com tecnologia, fique tranquilo e procure a melhor forma de resolver. Em nosso SharePoint, você encontrará os canais para suporte. Cuide bem das informações confidenciais da empresa quando estiver trabalhando em casa. Mantenha arquivos e o computador da empresa em um local seguro, inclusive quando não estiver usando. Trabalhando de casa ou presencialmente, Contamos com a sua ajuda para garantir a saúde de todos. Higienize suas mãos com frequência, usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Durma bem. Tenha uma alimentação saudável e respeite o distanciamento social. Conforme a legislação vigente, faça sua autoavaliação de saúde antes de ir trabalhar e se apresente voluntariamente ao posto médico, caso sinta algum sintoma ou saiba de algum contato com caso suspeito ou confirmado de contágio com a COVID-19. Utilize máscaras dentro e fora da operação. Não promova e não participe de aglomerações, mantendo um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, inclusive em relógios de ponto, filas, refeitórios, no escritório ou durante os DDS e as reuniões. Nesses locais haverá indicações para te ajudar a respeitar o distanciamento. Em caso de dúvida, procure o seu gestor. Muito obrigado a você que trabalha presencialmente em nossa operação. Sem o seu esforço, seria impossível manter as nossas atividades. Contamos com a sua compreensão e dedicação para seguirmos com sucesso todas as medidas de segurança. Landing Mining. Zero dano a cada turno. A cada dia.